Olá pessoal! Na aula de hoje vamos continuar assuntos sobre registros vocais e hoje falaremos um pouco mais sobre a voz de cabeça e como funciona. Também iremos conhecer um compositor super importante da canção brasileira, Chico Buarque. Para quem está chegando hoje, eu sou a professora Tabata Sanches. Estou aqui para continuar o assunto dos registros vocais da nossa voz e entender um pouco mais sobre o funcionamento deles. Muito bem, voz de cabeça. Bom, já vimos lá atrás que a voz é produzida na laringe, lá com a vibração das pregas vocais e o combustível é o ar. Beleza? Mas que história é essa então de voz de cabeça? Hum, assim como nós vimos na voz de peito, chamamos de voz de cabeça por uma sensação vibratória. Historicamente ficou conhecida assim. Mas o nome na ciência mais aceito é M2 ou registro elevado. E aí as variações cabeça ou mista cabeça. Não necessariamente você vai sentir sua cabeça vibrar horrores. Tenta fazer esse som assim com a boca fechada, ó. Bem levinho e com essas notas agudas, para você ter uma noção, perceber. Sentiu que parece que tem um somzinho dentro da sua cabeça? Uma vibração pequenininha? Se não, sem problemas também. Vamos entender o que acontece por dentro da laringe. Olha lá esse movimento da laringe. Falamos de TA antes, né? Tiroaritenoide. Agora, vamos focar no CT. Cricotireoide. Sim, essa movimentação tem a ver com a tireoide e a cricoide. Outras estruturas da laringe. Mas o importante é você perceber aqui essa movimentação, que é o movimento de báscula, que chamamos. Ela faz com que as pregas sejam alongadas e afinadas, vibrando mais as extremidades superiores. A velocidade de vibração também aumenta conforme vai ficando mais aguda. E aí temos esse som mais levinho na voz. Quanto menos TA e mais CT, mais leve vai ficando. A prega vai vibrando cada vez numa porção mais superficial. Nós podemos chegar até um falsete. Aquele falsete que a gente conhece na voz masculina, mas que a voz feminina também produz. Que uma pequenininha borda das pregas vocais vibra. Aqui, é importante reforçar que nunca é um músculo só utilizado na afunação. Haverá predominância de uma estrutura, e no caso da voz de cabeça, predomina o que chamamos de CT. Maravilha! Agora que você já entendeu um pouquinho de como funciona, vamos fazer alguns exercícios para exercitar esse registro. Primeiro, então, vamos fazer um alongamento de língua para fora, e com ela retornando o céu da boca até ela atrás. Então, aqui ó. A E Até ela atrás. De novo. E Até ela atrás. Rotação. Dentro da boca com a língua, três vezes para cada lado. Faça bem, 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 bem em volta da boca. Não de uma forma levinha, fraquinha. Com uma certa pressão na língua aí, para trabalhar mesmo. Então O outro lado. Muito bem. Vamos ao vocalize. Os meninos vão fazer na oitava real mesmo. Então, aqui ó. A Né? Vocês vão vir para essa oitava. Não aqui embaixo. Em cima. Junto com todo mundo. Tá? Porque a gente vai trabalhar o que vocês podem conhecer como falsete. Mas é, a gente vai trabalhar essa extensão da voz de cabeça. Tá? Então, vocês vão pôr língua para fora, igual a gente já fez. Então A E cantar isso aqui. Tá? Desse jeito. Todos juntos. A língua vai querer voltar, não deixa. Alonga a língua. Som bem levinho. Meninos podem parar aqui. Só as meninas continuam. Bem levinho. Bem levinho. A língua. A língua. A língua. Ah... 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 Bem levinho. Aqui as meninas vão ficando mais leve ainda e os meninos podem retornar. Fica um som até soproso, meninas, porque senão a gente vai querer trocar de registro e a gente está tentando exercitar com ênfase mais uma musculatura, tá? Tentando expandir para cada lado a musculatura. Então, aqui meninos, só meninos agora. Na oitava real, tá? Bem leve também e com a língua para fora. Ok. Vamos para o próximo exercício. O exercício vai ser assim. Zú Tá bem? Tem essa escorregadinha na primeira nota e aí desce. Na oitava real, os meninos e as meninas juntos. Zú Os meninos param aqui. Mantenha o som bem leve. Zú 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 É um alongamento mesmo. É aos poucos. Tenham paciência com o processo. Agora então que exercitamos, vamos ao repertório. Vamos então para uma bela e sentimental canção brasileira. O Brasil, aliás, possui as mais belas canções do mundo, no que diz respeito à junção de melodia e letra. E harmonia, claro. Você verá por quê, viu? Hoje, a música é todo sentimento de uma parceria linda de grandes cancionistas, Chico Buarque e Cristóvão Bastos. Chico é músico, dramaturgo, escritor e ator natural do Rio de Janeiro. Ele é conhecido como um dos maiores nomes da música popular brasileira e tem letras sempre bem rebuscadas, que fazem alguma crítica ou que mostram o sentimento de uma forma bem singular. Cristóvão é um grande pianista, compositor e produtor musical brasileiro, que fez arranjos e parcerias com outros grandes nomes da música. Assim, vocês podem esperar um nível muito alto para essa canção, né? Então, vamos encerrar essa aula conhecendo e aprendendo a cantá-la. Lembrando que trabalhamos a voz de cabeça, então vamos procurar empregá-la aqui, né? Então, vamos pensar num timbre doce e leve, que flui de maneira bem delicada. Vai combinar com a canção. Obrigada por acompanhar essa aula e vamos com todo sentimento. Deixe a voz bem leve e fluida, como a gente treinou há pouco. Respira. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, Te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir, no último momento, Um tempo que refaz o que desfez, Que recolhe todo sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer, até o amor cair, Doente, doente, doente. Preciso então partir, A tempo de poder A gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, Te encontro com certeza. Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada, nada aconteceu Apenas seguirei como encantado ao lado teu O Lerendeira, o Lerendeira Tu me ensinas a ler e eu te ensino a cantar